E para que possamos entender os motivos dessa guerra, mais uma na região, na verdade, eu converso agora com Vladimir Feijó, ele é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Faculdade Arnaldo. Doutor, obrigado por conversar com a gente no RF News e, primeiramente, para todos, para que a gente possa entender por que Israel e Hamas estão em conflito. Esse é um conflito pela autodeterminação dos povos. Obrigado, Laís, por me receber. A situação da Palestina é um tanto quanto peculiar. Ele tem o seu território separado em duas grandes áreas, isso que consolidou já na Guerra de Independência do Estado de Israel, entre 1948 e 1949, a gente tem a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. O movimento palestino, por muito tempo, resistiu em se declarar como Estado porque reivindicava todo o território da área geográfica que se chamava Palestina. Foi liderado por grupos políticos interessados numa negociação de paz. Essa figura mais significativa foi o Yasser Arapati, que morreu em 2004, abrindo uma espécie de barco político, para que outros agentes políticos disputassem a liderança palestina. O Fatah e o Hamas. O Hamas apareceu na década de 80, exatamente alegando que eram traidores da causa palestina, aqueles que negociavam a paz de Israel. Então, esse grupo tem por interesse e lança sua imagem como sendo aqueles que defendem todo o interesse geográfico do povo palestino. Enquanto a Organização para a Libertação da Palestina e o Estado da Palestina há 30 anos reconhece a existência de Israel, mas não tem o controle de fato sobre o território da Faixa de Gaza desde 2007. E esse movimento Hamas tem que lidar com uma população que nem sempre entende e legitima a sua figura. mais de 48% da população tem de 0 a 14 anos ali naquela região da Faixa de Gaza. Então, ele tenta arregimentar novas pessoas para estar do lado dele, se apresentar como um partido ou um grupo que faz alguma coisa pela Faixa Palestina, através do uso da força. Do outro lado, a gente também tem agentes políticos nada a menos e nada dispostos a negociar o governo do Isaac Rabin, desculpa, o governo de Netanyahu, Bibi Netanyahu, tem dentro da sua base os ultra-ortodoxos que defendem até por um alinhamento ideológico a criação do grande Estado de Israel, e isso significaria o reassentamento de povos árabes, não só da região da Palestina, mas até de Estados vizinhos. Isso causa aí uma grande tensão. Ele tem que lidar com aqueles que estão a menos dentro de Israel, mas também tem que agradar esses radicais dentro de Israel para se sustentar no governo. O momento não é nada apropriado para uma tentativa de negociação. Sim, com certeza, doutor. E para a gente deixar mais claro aí para as pessoas que estão nos acompanhando também, que geram algumas dúvidas, o que realmente é a Faixa de Gaza? A Faixa de Gaza é um território entre Israel e o Egito que tem, na sua largura mais extrema, mais larga, apenas 10 quilômetros e uma faixa de comprimento de 40 quilômetros. Então, a gente está falando de 360 quilômetros quadrados, extremamente povoada, densamente povoada. A população cresce a 3,7% ao ano. A média de filhos por família chega a 8, como eu disse, a maioria, mas quase metade da população é de jovens. É um território que está sob o controle de Israel desde a guerra do Yom Kippur, que fechou a sua fronteira. E o Egito, desde que reconheceu o Estado de Israel, também controla essa fronteira para evitar que grupos radicais saiam da Faixa de Gaza e levem movimentos radicais para o Egito e que causem estranheza e disputas com o Estado de Israel, uma eventual futura guerra. Essa Faixa de Gaza, portanto, está sob o controle de Israel e tem bastante dificuldade de ter acesso a alimentos, a comida, a energia elétrica e até fornecimento de água que fica 100% sobre o controle do governo e de empresas israelenses. O que tem alguma chance de contato é o mar, mas a autoridade palestina não tem uma marinha significativa para fiscalizar essa fronteira, algo que acaba sendo feito pelo governo de Israel também. Algo que ele tem criticado bastante, porque um acordo feito com o Catar para levar dinheiro, medicamentos e comida para a região, segundo o governo de Israel, foi capturado pelo Hamas para se preparar, para se armar para esse tipo de ataque que a gente viu desde sábado. Se não acabou, inclusive, essa madrugada lá, a gente continuou vendo mísseis sendo lançados contra o território de Israel. Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no RF News e contamos com a sua presença aqui em futuras edições também e, claro, a gente vai acompanhando também de perto toda essa guerra e trazendo as novidades, os desdobramentos aqui para vocês que estão nos acompanhando também. Claro, é uma satisfação. Então, boa noite. Uma boa noite.